Vamos falar de urolitíase. A urolitíase, o cálculo urinário, é a doença metabólica mais importante nos animais machos. Ela acomete os animais, caracterizando-se por formação de cálculos que cursa com obstrução da região do trato urinário, que pode acometer bexiga, uretra, normalmente são os locais que mais acomete. Esses animais, normalmente é uma doença ocasionada por distúrbios metabólicos, principalmente a relação entre cálcio, fósforo e magnésio. E isso acontece geralmente quando a gente tem animais consumindo uma alta quantidade de concentrados e além disso, o animal ainda come sal mineral, ainda consome sal mineral. Além disso, tem também outros fatores como castração muito novo. Então, se o animal é castrado muito novinho, com menos de quatro meses, isso pode acontecer. Isso acontece pela questão da estenose que ocasiona ali no trato reprodutivo do animal. Além disso, é uma doença multifatorial que está relacionada a práticas de manejo, consumo de água, além de fatores genéticos e predispõe, acontece basicamente em animais machos. Por conta, a gente tem também os caprinos, assim como os luminantes no geral, ele tem o S-peniano. Então, isso favorece também ao depósito de substâncias aí, principalmente que contém cálcio. A etiologia é multifatorial, mas está relacionada aí principalmente a causas nutricionais, como eu já havia falado, que ocasiona aí a precipitação, geralmente excesso de concentrado, relação de cálcio e fósforo desbalanceada. Geralmente, quando a gente fornece aí concentrados desbalanceados, quando a gente não calcula ideal, então mistura fará de soja com milho. Mistura e dá como se fosse um concentrado. Isso ocasiona esses problemas, ou mesmo a utilização aí de alimentos para outras categorias. Então, ah, eu vou fazer uma única ração para todos os animais adultos, mas aí eu vou fazer para cabras em lactação, cabras secas e os bodes. Vou fazer tudo uma dieta só. Isso aí ocasiona por conta, geralmente, o milho e soja têm um desbalanço de cálcio e fósforo. Então, ele ocasiona aí a precipitação e formação de uma matriz proteica, que vai ocasionar aí a deposição desses sais no trato urinário, ocasionando aí a obstrução. Além disso, além do S-peniano, os caprinos, eles também contêm um apêndice vermiforme, que é um apêndicezinho que tem na ponta da uretra, na ponta do prepúcio do pênis do animal. Então, isso favorece também a deposição desses sais aí e a eliminação fica de forma difícil. Então, a gente tem aqui uma figura, um bode, numa esqueminha, mostrando aqui o animal. Nessa região aqui, a gente tem aqui o S-peniano, nessa região aqui que favorece o acúmulo aqui de cálculo urinário. A gente tem a bexiga, aqui o Zenz, a bexiga, onde pode ocorrer a formação aqui, dentro da bexiga, de urolitíase. Pode acontecer aqui a formação de cálculo na bexiga, formação de cálculo aqui no S-peniano, e a formação de cálculo aqui no pênis, aqui em prepúcio, geralmente aqui nesse apêndice vermiforme. São os locais onde ocorre essa deposição. Nesse esquema aqui, a gente está observando, o animal normalmente apresenta aí muita dor, gotejamento de urina. A gente consegue observar aqui essa região do prepúcio do abdômen do animal molhado. Esse animal apresenta escoiciar, ele dá coice aqui no abdômen porque ele sente bastante dor. Então, os sinais clínicos são bem sugestivos e a gente consegue aí facilmente diagnosticar. Então, o animal apresenta dor abdominal, gotejamento de urina, né? Geralmente essa dor abdominal é muito aguda, o animal está ótimo, ele começa a apresentar essa dor abdominal, apresenta-se anorexia, o animal não come, né? Para completamente o apetite desse animal. Além disso, ele fica inquieto, né? Olhar para o flanco, ele olha para trás, para o abdômen, ele dá coice no abdômen. Além disso, ele também apresenta-se a marcha rígida, ele tem dificuldade para caminhar por conta da dor excessiva, além de dor a urinar. Então, quando ele começa a urinar, a gente também observa o gotejamento de urina e quando a gente coloca essa urina, né? Num cálice, a gente observa aqui a precipitação de sais. Isso aqui é um sinal característico. A gente pode observar também, junto com essa urina, muitas vezes a presença de sangue, tá? Muitas vezes a presença de sangue e bactérias também, que a gente consegue observar. Para o tratamento, é importante que a gente faça o quanto antes, pois caso esse tratamento não seja instituído rapidamente, o animal pode ocorrer o rompimento da bexiga, o animal pode contrair excessivamente essa bexiga por conta da dor, do estímulo doloroso, e isso pode causar rompimento da bexiga, do trato urinário, por conta do excesso de acúmulo, já que não consegue eliminar essa urina. E caso essa bexiga se rompa, o animal pode ter uma peritonite por conta dessa urina. Então, deve ser feito o tratamento o quanto antes, além do animal poder morrer por um choque neurogênico por conta do excesso de dor. Me desculpa, médico veterinário, mas para continuar assistindo esse vídeo, você vai ter que acessar a plataforma VET Profissional. Clique agora no link na descrição desse vídeo.